A batida começa o gol! Depois de terem virado o jogo, já que eles vão conseguir segurar essa onda. Nem sempre o gol é o melhor do meio do futebol. A jogada está ainda mais sensacional. A jogada está tomando uma pressão na Kelsa. A jogada está tomando uma pressão na Kelsa. A jogada está tomando uma pressão na Kelsa. Obrigado, Silvia!